Olá, boa noite, Instagram. Estamos aqui para mais uma live da série RH Experiências. Faz tempo que eu não venho, né? Vamos esperar um pouquinho o Instagram começar a convidar as pessoas, né? Eu também daqui já vou chamando. Aproveitando aí a gaivotazinha, o aviãozinho e começando a convidar. Vamos aguardar um minutinho, porque hoje nós deixamos caixinha de perguntas. Tirem suas dúvidas sobre a atuação do profissional de consultoria interna, HRBP, ou Women Resource Business Partner, que está dando panos para a manga. Como a gente recebe dúvidas básicas? E olha que esse modelo, ele foi anunciado pelo Dave Uric, um estudioso da temática nos Estados Unidos, no final dos anos 90, né? Então, a gente está falando de 2000, 2010, 2020, já tem 30 anos o modelo. Agora, em todo lugar, a gente ouve falar que qualquer profissional de RH, e o qualquer aí não é pejorativo, são todos, são business partners. Mas não tem muita clareza, né? Do que que é. Então, na caixinha de perguntas, tudo bem, Serginho? Na caixinha de perguntas, a gente colocou aqui. Qual é a sua dúvida? Quais são as principais questões que eu recebo todo dia, dando aula, mentorando, capacitando, implementando como consultora, atuando sobre o modelo business partners, né? Diz que a gente vai falar. Tudo bem, dona Luciana? Quanto tempo? Estamos acenando. Serginho, sempre uma alegria ter você aqui. Enquanto isso, vou dando recadinhos paroquiais. Semana que vem, no dia 19 do 11, também quinta-feira, às 19 horas, a gente vai receber a maravilhosa Andréa Pérez, uma profissional referência na área de psicologia positiva, trazendo para a gente a temática liderança positiva. Boa noite, boa noite. Ela tinha marcado uma live comigo no mês passado, teve um contratempo e a gente, uma loucura, consegui fechar a agenda, né? A dela e a minha. Então, ela vem conosco quinta-feira. Prepara aí, se organiza, já já vai ter post. No dia 26, depois, na outra quinta-feira, nós vamos ter aulão Tira Dúvida, tá? Deixa eu ver qual que é o tema, porque eu tenho que pegar a colinha, né? Porque são tantas emoções. Soft skills, os conflitos de geração, os maturities, os millennials, como é que é essa convivência intergeracional, como é que isso está se dando dentro das organizações. Depois, no dia 27, nós vamos ter outro aulão. Nós vamos falar sobre mentoria. Qual é a diferença de mentoria para coaching? Por que que agora tudo é mentoria? Treinamento? Então, tem uma porção de treinamento aí que o pessoal está chamando de mentoria. Tem gente que vai para coach, mas que precisava de mentoria. Tem gente que vai para mentoria, mas precisava de coaching. Tem aluno meu que pergunta, Lucimar, o que é mentoria? Aí a gente vai falar sobre isso. Tudo bem, Aguinaldo? Vai chegando. E, por fim, em 7 de dezembro, fechando o ano, nós vamos ter uma masterclass, mais uma para o lançamento, que depois abre carrinho, da quarta turma dominando o ciclo da consultoria interna de RH. É! Da pandemia para cá, a gente migrou para o online e já estamos indo para a quarta turma, da qual me honrei muito de ter sua presença. E, se você quiser deixar a sua pré-inscrição, a sua lista de espera, embaixo da minha fotinho aqui, link da bio, você já tem a fila de espera para o grupo, para o lançamento da turma. Você tem a aquisição do meu livro, Bora Mudar os Mundos, espera eu pegar ele aqui, deixei ele longinho. Bora Mudar os Mundos, que é minha experiência de 25 anos no modelo de consultoria interna, desde que precisa de psicoterapia sempre. Inclusive, lá no meu grupo Telegram, tem gente que nem sabe a diferença de um psicólogo organizacional para um profissional de RH. Em tempos da segunda pandemia, que é a da doença emocional, acho que está todo mundo merecendo uma terapiazinha aí, Sérgio. Então, aí no link da bio, você encontra a fila de espera para a inscrição para a turma 4 do lançamento do ciclo da consultoria interna. Você adquire o livro e você entra para os grupos Telegram, Eu Sou HRBP Top, Eu Bate-Papo de Liderança, tá certo? Além de que, centenas de vídeos lá no meu canal no YouTube, falando de felicidade, de liderança, de HRBP, para você fazer seu Netflix, o seu Luciflix no final de semana. E o último recadinho paroquial, está na boquinha do forno, quase saindo, o meu curso gravado, totalmente online, mais offline, ele é gravado, tá? Sobre como chegar ao sim com o seu cliente, contornando objeções, trabalhando resistências, objeções, mecanismos de defesa, uh, quem é que não precisa de um pouquinho desse conteúdo, né? Então, vamos embora começar a trabalhar. Eu trouxe aqui uns apontamentos, porque, na verdade, eu trouxe as cinco principais mitos e verdades, dúvidas sobre a atuação HRBP, e para dar conta dessas cinco, eu fiz um storytelling aqui, eu espero que vocês possam me ajudar. Serginho, vai aí, colocando suas observações, que são sempre muito bem-vindas, né? Primeiro de tudo, gente, uma coisa muito importante, diariamente, eu recebo dúvida dos profissionais, de recursos humanos, sobre o que é ser consultor interno, business partner, qual é a diferença de atuação de um profissional RH especialista ou analista para um business partner, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, qual é o escopo da função, qual é o modelo, como é que é esse modelo, vou pegando colinha aqui, quem são os clientes internos, quais são os interfaces, até lembrando de botar aqui, o comentário tira dúvida da atuação, opa, que eu já tinha esquecido, da atuação business partner, business partner. Então, vocês que chegaram um pouquinho depois que eu já tinha começado, eu disse que quem lançou as bases desse modelo, quem trouxe esse conceito para o mundo, foi Dave Uric, no seu livro Campeões de RH, que foi lançado, gente, no final dos anos 90, nós estamos falando de 30 anos, seja bem-vindo, foco e bem-estar, Janaína, vamos chegando, vocês podem ir colocando aqui suas dúvidas, seus questionamentos sobre essa atuação, já tem 30 anos, e mesmo assim, eu continuo recebendo esse tipo de pergunta e dúvida todo santo dia. Quais são os indicadores? Como é que se mede o trabalho de um profissional consultor? O que eu faço? O que eu não faço? O que pode? O que não pode? Gente, é tanta dúvida que eu fico assim de cara, né? E aí, eu fui pensando em algumas coisas assim, primeiro, eu vejo, vamos começar do começo, eu vejo uma grande mudança de paradigma na condução de negócios, os negócios hoje, eles estão ligados a propósitos, eles precisam trabalhar com coerência, o consumidor, o cliente, ele está muito sensível a verdades, aquela coisa de fake, que você botava propaganda bonita, dizendo que você era diverso, sustentável, blá, 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 mas não tinha uma atuação na prática, no mundo dos negócios, caiu por terra, você hoje é desmascarado, você viu o que aconteceu com a situação do Dubank, no Roda Viva, quando a presidente deu aquela escorregada sobre a questão do racismo, o que acontece? Impacta no resultado do negócio, as pessoas retiram seus dinheiros, as ações caem. Então, gente, no reboque dessa nova consciência de modelos mais sustentáveis, mais humanizados, mais igualitários, vem uma emergência, mais do que emergente, a necessidade de aquisição de soft skills. O que são as soft skills? São qualidades humanas, competências ligadas a relacionamento intrapessoal e interpessoal. As competências ligadas a relacionamento da inteligência emocional, da empatia, da comunicação assertiva, da gratidão, da generosidade, do tudo que nos torna humanos e torna a vida digna e bonita. Bom, isso tudo é uma conjuntura do mundo que já está sendo chamado pós-vulca. Logo, dentro das empresas está insustentável o modelo de relacionamento tóxico, de liderança autoritária, de liderança coercitiva, onde não haja espaço para ouvir e acolher o trabalhador, onde o trabalhador precisa se engajar, ainda mais a nova geração, elas têm propósito, elas querem trabalhar com sentido. Elas não querem mais só realizar tarefas operacionais e apertar parafuso, igual Chaplin, lá nos tempos modernos, elas querem saber o porquê, o para quê. Então, essa emergência da necessidade das soft skills faz com que as empresas precisem desenvolver habilidades humanas na sua gestão, transformar gestor em líder. Estamos juntos até aqui? Seja bem-vinda, Beatriz, vamos chegando, Lisiane, SMPAPS, que eu não sei quem é, mas estamos sendo bem recebidos aqui. Então, dentro dessa onda dos negócios, das organizações, da necessidade de humanizar as relações, personalizar, criar conexão, criar propósito, tudo que a psicologia positiva, a neurociência vem descobrindo sobre contágio emocional, sobre a importância dos estados motivacionais que geram o flow. O flow traz alta performance, alta performance traz engajamento, engajamento traz motivação, inovação, melhoria, sustentabilidade, fidelização de cliente. Essa é a tônica dos negócios. Surge, então, bem antes, mas agora, mais do que urgente, o profissional que atua nesse contexto, ele é o profissional business partner, parceiro do negócio. E ele não é uma exclusividade do RH. Existe business partner em TI, em projeto, em inovação, em jurídico, todas as áreas de apoio, todas as áreas chamadas back-office, elas estão se transformando em consultores internos, para que elas possam transferir a autonomia de atuação para as lideranças. Com isso, as empresas, elas fazem o quê? Um enxugamento de estrutura para se focar nos negócios, no core business, nos negócios centrais da atuação. Está claro? Tudo que é processo periférico, transacional, que serve para sustentar o negócio, mas não é atividade fim, está sendo expurgado para as empresas especializadas ou para birô de serviços, através também de uma prestação de serviço chamada shared service, ou facilities, ou centro de serviços compartilhados. Então, tudo que é processo transacional, que pode ser automatizado, pode ser feito por robô, por chatbox, pode ser impactado pela indústria 4.0, pela automação, pela inteligência artificial, está indo para fora dos negócios. Então, percebe, as empresas estão enxugando, estão trazendo profissionais mais complexos, mais qualificados, com nível maior, que são interfaces entre empresas tomadoras de serviços especializados para customizar isso para dentro da empresa. Está claro? Então, por exemplo, a folha de pagamento, toda a parte de gestão de benefícios, de saúde ocupacional, toda a pagadoria, ela está saindo do core business. O que está ficando dentro das empresas? O profissional, o consultor interno, que faz uma interface entre as áreas especialistas, que produzem produtos, políticas e processos para encaixar isso no seu cliente. Então, eu preciso de gestão da emoção, eu preciso cuidar da saúde emocional do meu trabalhador. Eu não vou contratar um psicólogo da empresa, não está mais funcionando assim, eu vou contratar uma empresa especializada ou profissionais especializados que vem por projeto, faz aquela entrega e vai embora. E a área de RH, ela fica nesse interface. Só vai ter RH desenvolvedor de produtos quando forem produtos que tenham conversa, que tenham alinhamento com o core da empresa. Como é que estamos até aqui? Está claro para vocês? Então, gente, o modelo business partner, ele não é para qualquer empresa. Ele é para determinadas culturas organizacionais que estão alinhados com essa nova visão. Quais são, então, Lucimar, os aspectos da cultura organizacional que é aderente ao modelo core business partner? Uma empresa, primeiro, uma empresa que entende que todo gestor precisa ser líder de pessoas. Todo gestor precisa, além de gerenciar processos, tecnologias e resultados, precisa cuidar de gente, saber da feedback, saber fazer um onboarding, saber fazer um engajamento, trabalhar com a motivação, trabalhar com a cocriação, saber fazer gestão de desempenho, avaliação das pessoas, plano sucessório, gestão do clima. Esses processos que eram do RH, eles estão migrando para o cliente gestor. Então, gente, se você hoje tem interesse em ser um profissional líder, seja um supervisor industrial, seja um supervisor de call center, seja um encarregado fabril, seja um cara de banco, seja um cara de fintech, você precisa entender que se você vai gerenciar time, você precisa desenvolver liderança, eu estou lá dentro do IBMEC dando aula na POS, e a galera está alucinada, aprendendo, tem uma matéria sobre liderança, precisa estudar liderança, porque além de cuidar de processo e de técnica, você precisa cuidar de gente, o Simon Sainer, que já fala sobre isso, comece pelo porquê, então, se você não entende de gente, você não faz negócio, porque hoje a relação é conexão, é coerência, então, gestor virou líder. Então, se a sua empresa não entendeu que o gestor, seja ele o team líder da fábrica, seja ele o executivo, master, se essa pessoa não quer assumir para si habilidades, soft skills de desenvolver pessoas, a sua empresa não está preparada para um modelo business partner. Por quê? Porque na sua empresa, ela está entendendo que o RH é fazedor de clima, de gestão, de engajamento, então, o gestor, ele cuida de processo e ele espera que o RH ajude ele na relação com o empregado, que ele faça ouvidoria do empregado, que ele media a relação entre líderes, entre chefes subordinados, que ele seja uma pessoa que diagnostica problema nos times e traz para o líder. esse RH não é business partner, ele é um RH especialista. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Só que pensa, gente, quando a sua empresa vai se expandindo, vai crescendo, vai abrindo novas filiais, abrindo novos negócios, ela vai se complex... tendo automação, tendo um volume de trabalho maior, ela vai crescer o quadro de RH para o RH conseguir ficar na intermediação com a relação com o cliente? Vai? Não vai. Vai faltar braço para o RH. Então, o RH, ele precisa se tornar desnecessário. Em que sentido, Lucimar? Porque ele passa a fazer o líder ser gestor de pessoas, ele vai saindo da relação, ele vai se tornando o RH mentor, um RH desenvolvedor da liderança, e não um RH resolvedor. Essa é a diferença do modelo business partner para um modelo RH avançado. Então, eu vejo muita empresa chamando o profissional de business partner que não é. Por quê? Porque o líder, ele toma RH como se o RH fosse uma secretária, e não estou desmerecendo secretária, mas o RH, assessor, o RH, tirador de pedido, que fica ali na sala do lado, e você fala, olha, faz essa ligação para mim, olha, faz essa ata para mim, olha, liga para o fulano para mim, olha, faz não sei o que para mim, isso é assessoria, não é consultoria. Então, ontem, estava dando aula para um grupo de business partner, e as pessoas falaram que tem muita dificuldade de gerir o tempo, gerir a prioridade, porque eles são chamados por demais, eles têm uma demanda enorme, os líderes não param de chamar, chamam, chamam, o tempo todo. RH, fala para ele que ele tem que estar disponível, o WhatsApp do cara não para, aí eu perguntei para eles, bom, por que que o teu líder tanto te chama? O que tanto ele tem para falar com você? Então, porque o líder me usa como se eu fosse uma secretária, então eu estou fazendo aqui uma reunião, eu e o Serginho, eu estou, eu líder, conversando com o Sérgio, um cliente interno de algum assunto, aí eu falo, peraí que eu estou com uma dúvida aqui sobre a política, não sei o que, peraí que eu vou chamar o RH, ah, peraí que eu quero saber se dá para fazer a transferência, peraí que eu vou chamar o RH, aí eu quero saber por que que o fulano, como é que está o quadro de férias, chama o RH, esse RH não é consultivo, esse RH é um RH executivo, por quê? Porque no modelo business partner, todas essas informações estão automatizadas, o cara clica ali na rede e acha essa informação, tá certo? E aí, por que que você não consegue ter tempo para analisar, fazer Power BI, fazer dashboard de indicador, cruzando informações, para que você possa oferecer diagnósticos claros, norteadores, para o seu cliente, para ele se melhorar e ele resolver os problemas dele, ao invés de você estar indo lá conversar com o empregado? você não tem tempo, você não tem tempo de diagnóstico, você não tem tempo de rapó, você não tem tempo da agenda mensal, de fazer plano de trabalho, para evolução do seu cliente, como estão os resultados dele, e como é que o estilo de liderança dele, está favorecendo ou não, um bom clima, a aderência aos valores, esse é o escopo do RH Business Part, e não esse escopo tirador de pedido que trabalha no picadinho, no processual, faz a vaga, entende porque o funcionário faltou, entende porque o funcionário está com problema, o funcionário liga para o Business Part, para saber quando que é as férias dele, para saber porque o chefe dele não validou ele no processo seletivo, entende? Esse RH que está muito no meio da relação, ele não empodera o empregado e ele não empodera o líder, ele fica resolvendo o problema. Está claro isso que eu estou falando? Está passando as informações que eu queria? Então, esse RH não alinha as expectativas do cliente interno sobre a atuação dele. Ainda nessa aula, ontem, a moça falou assim, a ABP, olha, eu informei para os meus clientes internos, que são sempre líderes, que eu não vou mais ficar com eles, fazendo reunião de feedback, fazendo entrevista para vagas de base, porque eu não tenho braço, eu não consigo, se eu tenho 10, 15 líderes, e eu tenho que ficar sentado com ele para dar feedback, sentado com ele para entrevistar, sentado com ele para desligar, atividades rotineiras, eu não faço outra coisa, esse não é o meu escopo, quando ela disse isso, o cliente dela falou para ela, ah, mas eu não aceito, para mim isso está errado, porque você traz uns contrapontos, você ajuda a gente a olhar para o fator humano, tá, mas há quanto tempo ela está com esse líder? Há 3 anos, quantas entrevistas de seleção, quantos desligamentos, quantas advertências, quantos feedbacks ela já fez com esse líder? Ah, para mais de 60, ela faz três vezes por mês pelo menos alguma dessas ações, então, por que esse cara ainda não aprendeu? Por que ela ainda precisa sentar com ele para fazer o feedback com ele? Porque na cabeça dele, essa não é uma responsabilidade dele, é uma responsabilidade do RH, porque a cultura da empresa dele não cobra dele líder essas atividades, porque a empresa dele também entende que essa é a atividade do RH. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você fica achando que existe um curso, cinco dicas, dez pilares, faz uma imersão com a gente em um final de semana, que você vai passar a CRH estratégico, não vai, trata-se de uma jornada, de mudança, de paradigma, de atuação na cultura dessa organização, na mentalidade da alta gestão, que entende que existe líder, gestor de pessoas como papel de líder, que existe um foco nas core competências e nas atividades core da sua empresa, que investe em automação para que esses processos transacionais possam ganhar escala com automação, com people analytics, com chatbot, com inclusão de diversidade, com humanização, com foco no ser humano, num ambiente qualitativamente melhor, mais inovador, você está entendendo? É outro grau de mentalidade de empresa, por isso que a gente vê tanta sofrência do RH, que se diz business partner, mas na verdade só trocou o nome no crachá, porque não fez a transformação na alta direção da empresa. Tudo bem? Aí você vai falar assim para mim, está claríssimo, né? Aí você vai falar assim para mim, tá Lucimar, mas eu sou um analista ou um coordenador ou um especialista e eu não tenho acesso a essa transformação de mentalidade lá do autoboarding, então como é que eu vou ser um BP? Então, para ser um BP não tem caminho fácil, tem ralo, investimento, primeiro, em autoconhecimento, você precisa ser um profissional maduro, um profissional seguro, um profissional sênior, para que você tenha lugar de fala junto à gerência e à alta liderança. Se você não sabe falar do negócio, se você não sabe entender como se dá aprendizagem, se você não entende do processo de liderança, do estudo rancharã, não sabe sobre pipeline de liderança, você não vai ter influência junto ao seu cliente, então ele não te ouve, você não cria com ele bons rapós, você não sabe fazer diagnóstico, ele só vai te chamar para o picadinho, para a execução qualitativa e está tudo bem, gente, eu passei por isso quando eu comecei na minha carreira e você também vai passar, mas você tem que estar de olho lá onde você quer chegar, você quer ser um HRB top estratégico, você tem que estudar cultura, você tem que estudar automação, você tem que trabalhar com os people analíticos, com power BI, você tem que saber fazer indicador e você tem que saber ser dono da sua agenda, você precisa desenvolver em você soft skills de rapport, de empatia, de escuta ativa, para que você possa atuar como mentor ou coaching do seu cliente, líder, ajudando esse líder a se enxergar, melhorar as suas competências, para que melhore a atuação dele enquanto líder. Então, esse RH que fica à mercê do cliente, que ele chama, 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 não tem tempo para nada, está muito sobrecarregado de trabalho operacional. Tranquilo até aqui? Então, vou dando algumas dicas para você. Primeiro, começa a anotar um time sheet, que é uma forma de gerenciamento do tempo, que tanto seus clientes te chamam. Qual cliente te chamou para que assunto? Chamou para que assunto? Chamou para que assunto? Depois você começa a consolidar, você vai começando a ter diagnóstico de causa raiz. A área X me chama muito para mediar conflito de comunicação entre chefes subordinados. Aí eu vou criar um projeto que trabalha na transformação. Eu vou criar roda de conversa, ou eu vou fazer um treinamento, ou eu vou fazer uma pesquisa de engajamento ali através de Servimank, Google Docs, Mentimeter, sei lá o quê, e eu vou coletar informações para que eu possa devolver para esse líder substância de um claro diagnóstico com fatos e dados. Olha, eu trabalhei para você 20 horas nesse mês, 8 horas nesse mês, 10 horas nesse mês, ou nesse último trimestre, só sobre tema conflito de comunicação entre você e teu time. Concorda que tem uma competência sua que está deixando a desejar, que tem uma oportunidade de melhoria? Concorda que você precisa estreitar o seu relacionamento com o seu líder, com o seu time? Porque eu não posso ficar nesse meio rochedo, briga do rochedo contra o mar e a gente de marisco ali, como diria a música e o ditado. Então, o alinhamento de expectativas com o seu cliente, que é uma das perguntas que me fazem muito, passa por que você tenha uma agenda mensal com o seu cliente, onde você senta com ele e passa os indicadores de gestão de pessoas, como está o clima, como está o desempenho, como está o feedback, como está o reconhecimento, como está a sucessão, como está a inclusão de PCD, como está o acompanhamento de performance, como que ele tem feito reuniões de desdobramento de metas, como ele tem feito o gerenciamento do desempenho dos indicadores, é um plano de ação no início do mês, por exemplo. Aí, passou esses indicadores todos, quais são os indicadores que estão críticos, qual é o plano de ação que vai ser feito pelo cliente para reverter esses indicadores críticos e quais são os indicadores que estão positivos, que são boas práticas para você fomentar e difundir dentro da empresa e o seu cliente virar uma referência nesse aspecto da liderança. Com essa pauta em mente, você vai embora cuidar de outros processos e só volta nele para assuntos mais pontuais, você não precisa ficar disponível. Esses clientes meus ontem me dizendo assim, eu estou na reunião, estou no treinamento com você e está o WhatsApp tocando porque o meu cliente não para de me chamar, mas espera aí, você tem a agenda compartilhada com o seu cliente? Tenho. Está escrito lá que você está em treinamento? Está. Então, por que ele continua te chamando? Por que ele não respeita que você está em treinamento ou que você está numa reunião ou que você está num comitê de calibração ou que você está numa análise de diagnóstico ou você está fazendo um processo corporativo? Por que o seu cliente acha que você trabalha para ele e que você tem que estar disponível 24 horas por dia para ele? Porque não tem clareza do seu trabalho e você também não se posiciona no sentido de ir educando esse cliente de que você não fica disponível para ele 24 horas por dia. Nem meu gerente do banco, quando eu quero falar, o cara cuida do meu dinheiro, eu quero falar com ele, ele não está ali, eu não chego lá na hora que eu quero e falo com ele, eu espero, eu espero a hora que ele está, eu espero a fila que ele está atendendo, né? Por quê? Porque ele não trabalha para mim, ele trabalha para a instituição e para todos os clientes, inclusive eu. Então, que emergência, que urgência é essa aí? Queria ouvir um pouquinho vocês. Como é a realidade de vocês? Vocês sentem isso também? Vocês se sentem sugados na agenda do seu cliente? Fala para mim aqui se sim. Você tem ajudado o seu cliente a ter clareza do papel dele como líder? Opa! E como ele reage a isso? Outro ponto, quando ele traz queixas dos prazos ou dos processos de RH, eu vejo o RH sentindo muita dor e porque ele fica tentando justificar para o cliente? É. Isso mesmo, Arlete. O RH fica de uma forma servil, como se eu trabalhasse para o líder e não para a instituição ou para a marca empregadora ou para o clima, né? Eu trabalho para o Zequinha. Então, olha que situação interessante. A empresa, por diretriz global, muda o escopo. Então, com isso, o RH, por exemplo, tem que cuidar do trabalho do People Performance, que tem lá um ciclo e chegou a época do ciclo da avaliação de desempenho. Aí, quando você chega lá na área do gestor, fala, olha, chegou o ciclo, a gente precisa começar a fazer as avaliações, preencher os formulários, ele briga com você. Ele fala que é um absurdo, que o RH não podia, porque tem a data do fechamento, porque... Então, aí o RH fica morrendo de medo e começa a querer ajustar o cronograma para incluir a necessidade desse cliente. Só que essa é uma estratégia global, é um alinhamento global. E aí eu te pergunto, por que o RH, ao invés de ficar com medo desse cliente, da bronca do cliente e ficar mudando o processo para atender o Zequinha, cada América Latina, do Brasil, 3% do resultado global, ou 5%, ou 8%, por que ele não diz para esse líder que esse líder está muito desalinhado com a estratégia da empresa? Porque já foi comunicado ampla e notoriamente há mais de 500 anos em todos os fóruns que a empresa, na sua diretriz global, mudou. Por que esse líder continua fazendo oposição e a gente finge que não viu? Aí ontem um falou assim para mim, ah, era o fulano, né? Vocês conhecem o fulano. O fulano bate na mesa, o fulano dá soquinho na mesa, grita, diz que não concorda. Como que não concorda, meu amigo? Você não... O RH não trabalha para você, ele trabalha para o conglomerado e isso já foi divulgado. Então, assim, por que eu simplesmente não coloco aquela pessoa no lugar dele? Não de dar bronca, né, gente? A gente aqui é educado, a gente sabe falar com as pessoas no momento certo, da forma certa. Mas você tem que devolver. Você fala, olha, não estou entendendo por que você está tão bravo. Essa não fui eu que decidi isso. Isso é uma diretriz global da empresa que está acontecendo em todas as áreas, em todas as unidades no mundo. Então, essa sua conversa fica até feia, porque você está atacando o RH como se o RH tivesse esse poder de mudar uma diretriz global. Você concorda com isso? Então, gente, sai da corda de ficar apanhando de cliente e começa a botar você, o cliente, na corda. Fala, então, aonde que está que você ganhou o crachá e o crachá te deu privilégio e não obrigação? Eu não estou entendendo isso. O crachá traz para você obrigações, responsabilidades e não privilégio. de ser servido. Tanto que, Sérgio fala, líder servidor, né? Você atua como mentora? Com certeza. Mentora de líderes e mentora de business partner. A gente faz mentoria sim, tá, Roca? Que bom, prazer te conhecer. Quando se joga com os dois chapéus, fica ainda mais difícil. Sim, Grace? Mais difícil. Os dois papéis é uma idiosincrasia do modelo. Quando o Dave Uric criou o modelo, ele não criou o duplo chapéu. Isso daí, conta pra ninguém não, mas passa um pouquinho por o ar, pela tropicalização de uma certa exploração do profissional. Porque aí, eles querem que a gente faça o trabalho de psicólogo do trabalho, então, você tem que trabalhar como acolhimento e manejo do emocional pós-pandemia, porque o time tá detonado. Uma das BPs, minhas alunas, mentoradas, contou pra mim que esposa de empregado afastado liga pra ela pra chorar porque o empregado tá aduentado, internado com Covid. Quer dizer, que preparo essa profissional tem para fazer uma escuta acolhedora de uma pessoa em sofrimento? Isso é um trabalho de um psicólogo organizacional. Nós, porque somos RH ou nos formamos em psicologia não nos credencia a fazer escuta empática de adoecimento emocional. Então, quer que você faça acolhimento emocional. Conclusão, RH adoecendo junto porque não tem manejo de técnica. Isso, gente, é profissão. Isso existe qualificação. Isso exige estudo. Eu fiz uma live aqui com a minha amiga Lídia Pagni, coach, mentora, psicóloga, especializada em psicologia positiva na terapia cognitivo-comportamental pra ela poder estar dentro de um hospital acolhendo o quadro técnico que está tendo morte todo dia. Então, é capacitação. Então, quer que você seja psicólogo, quer que você seja especialista de seleção ou de treinamento ou de remuneração, que é outro conjunto de competência ferramental que você precisa se capacitar e quer que você seja business partner e o salariozinho assim. Então, vai dar uma olhadinha, por exemplo, acabou de sair fresquinho lá no LinkedIn, uma vaga no Magazine Luiza pra HRBP. Vê lá o escopo. Também saiu no Última Revista Você RH, aquela que traz sobre adoecimento emocional, uma nota onde a nova diretora de RH, da Kimberly Clark, era uma BP. Olha lá o que que essa pessoa fazia. Então, esse é o BP. O BP é um profissional sênior, ele é um profissional grande, que atua na estratégia, na cultura, e ele tem por cliente a liderança. Não atende a equipe, não faz diagnóstico de equipe, não media conflito entre membros de equipe, nem de equipe com líder. Isso também é papel, mas é papel do RH especialista ou do psicólogo do trabalho, tá? Ou, é, de um profissional contratado com formação e qualificação específica pra isso, tá? ônus e bônus da liderança, com certeza. Então, nós temos que parar de nos colocarmos entre, mediando a relação líder-liderado. Esse ainda é uma mentalidade antiga de quando a gente achava que chefe é malvado e funcionário é coitado. Aí, o RH atuava ali mediando o mal-mal do sofridinho. Hoje, a gente trabalha na era do protagonismo, da confiança, da era por propósito. O trabalhador, ele também tem que ter o seu lugar de voz, ele também tem que ter a coragem de chegar pro seu líder e falar que ele não tá satisfeito e não ir pro RH fazer a queixinha. Pro RH, não pode contar pro líder que recebeu uma queixinha, mas tem que ir arrumar uma conversa pra falar pro líder que talvez a equipe dele não esteja feliz. Tá errado. Não cabe mais na nova mentalidade. Agora, sua empresa é assim? Ok. Todo mundo passa por sofrência. Então, você fica ali enquanto a chuva não passa. Vai se preparando, vai ganhando musculatura, vai estudando pra você depois concorrer pra uma vaga efetivamente de profissional de HRBP top. Então, você precisa estudar, você precisa trabalhar o seu mindset, se autodesenvolver, estar num lugar saudável emocionalmente, porque eu vejo um RH muito adoentado, muito vitimizado, um RH que não sabe fazer gestão do tempo, que não sabe fazer gestão da prioridade, um RH que não conversa com o negócio. E aí, que é cinco passos pra ser estratégico. Compre essa capinha de celular e se transforme no HRBP top. Não existe. é uma jornada. Tem que estudar, tem que se qualificar, tem que se posicionar e correr riscos. Por isso, minha gente, que isso é pra vida, não é só pra RH. Você precisa ter colchão financeiro. Então, se você tá com problemas financeiros, cuide das suas finanças pra você ter sua poupancinha pra que você possa fazer investimento. Porque, se você consegue comprar iPhone, tênis bacana, passear pros Estados Unidos de vez em quando, você pode também separar parcelinhas pra você fazer sua terapia. Existe plataforma hoje que tem terapia R$50,00, R$30,00, uma sessão. Ah, mas eu acho caro. Caro é você ficar toda a vida nesse ciclo vicioso de ter que se submeter a ambientes tóxicos com lideranças que estão longe de ser líder, chefes tóxicos que no médio prazo vai te adoecer. E o pior de te adoecer é que quanto mais tempo você fica em empresas assim, menos competitivo você fica. Porque quando você vai concorrer pra uma vaga mais do nível que você merece e deseja, eles checam que o que você fazia não combina e você não passa. Então, percebe o ciclo vicioso? E eu sei, gente, que quando eu falo isso, dói, tá? E eu não quero que você se sinta doído, eu quero que você acorde, eu quero que você desperte, que esse lugar não vai te levar aonde você quer chegar. Então, que você esteja lá, que você seja grato, você precisa do seu trabalho, eu também preciso do meu, honre, faça o melhor que você puder, entregue com qualidade, mas fique de olho aonde você quer chegar. por quê? Porque você precisa ir encontrando espaços pra ir devolvendo pra liderança dessa empresa que é papel dele. Você não é pra trabalhar na resolução do problema do cliente, você é pra trabalhar na transformação do mindset do seu cliente. E você só vai fazer isso se você tiver repertório, qualificação, treinamento. E é isso que eu ajudo você a desenvolver. Seja na mentoria, seja no meu curso, dominando o ciclo da consultoria interna, onde você vai conhecer a metodologia de consultoria. Então, tanto faz se você é um analista, um assistente, se a sua empresa tem ou não tem o modelo business partner, eu ensino você a técnica e o manejo de como você vai despertando consciência no seu cliente, criando o rapport, trabalhando o diagnóstico, levando o dado dados e fatos, criando claros indicadores, fazendo uma execução com acompanhamento, com qualidade, não é isso? E fazendo as lições aprendidas, os fechamentos, as celebrações, onde eu modelo o comportamental do meu cliente, onde eu mudo o meu jeito de lidar com o cliente. Fez sentido pra você? Você acha que esse conteúdo é pra você? Você se vê nesse lugar? É isso que você deseja pra sua carreira? Você quer ser um futuro consultor interno de RH? Trabalhar lá na estratégia, ter acesso à inovação, ter lugar de fala na tomada de decisão, trabalhar na melhoria do ambiente organizacional, do desenvolvimento humano, preparação de pessoas para a função de liderança, tendo ambientes mais diversos, inclusivos, justos, democráticos, trabalhando com métodos ágeis, com o SQUED, com o People Analytics, com os Power BI's, pra que você possa ter o Jarlis, que eu brinco, você vai ser o homem de ferro, e ter o Jarlis que está ali te ajudando, homem e máquina, trabalhando junto, em prol do benefício da humanidade. Ou você quer ficar nesse lugar onde seu cliente trata você pior do que ele trata o operário. É isso que eu vejo. E por que o seu líder, cliente, trata você assim? Porque você deixa. Por que eu escutar um business partner dizer que o cliente gritou com ele? Isso é assédio moral, meu amor. Não tem nada a ver com o seu salário, não tem nada a ver com o cargo que você ocupa, tem com o seu posicionamento de não tolerar desrespeito, né? De o cliente perde o prazo dele e quer que você largue tudo que está fazendo para sair correndo, resolver o problema que ele não cuidou, sendo que você falou com ele 500 vezes, o cliente não te retornar, não te responder. Não existe mais isso, né? Isso aí é muito do mundo antigo. Fez sentido para você? Estou aqui aberta, o que você precisar, se tiver pergunta. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que esse conteúdo te ajude a entender melhor esse lugar, quem é o seu cliente, quais são as métricas de um consultor interno, se o modelo business partner serve para qualquer empresa, né? E se você está preparado dentro das suas soft skills para que você possa atuar nesse lugar de transformação, tá? Vou repetir, que eu tinha começado no início, mas vocês ainda não estavam aqui, das nossas próximas lives. Quinta-feira que vem, dia 19, às 19 horas, eu vou receber a maravilhosa Andréa Pérez, que vem falar de liderança positiva, baseado na psicologia positiva, e você que quer ter mais ferramental, mais conhecimento, ajudar seu cliente a virar um líder de verdade, não pode perder. No dia 26 do 11, nós vamos ter aulão, tirar dúvida, nós vamos falar dos conflitos intergeracionais, dos milênios, dos maturites, depois a gente tem no dia 27 também, mais live falando sobre mentoria, o que é o profissional que fornece mentoria, qual é a diferença de uma mentoria para um coach, e a gente vai falar também para o dia 7 do 12, a nossa grande masterclass. as inscrições para a masterclass, que vai acontecer gratuita, online, duas horas de puro conteúdo, onde eu ensino a cereja do bolo para você, que vai acontecer no dia 7 do 12, ela abre inscrição no dia 16 do 11, agora, e já tem, debaixo aqui da minha foto, no link da bio, já tem a pré-inscrição para você vir para a masterclass, para você deixar sua reserva aqui, adquirir o livro, entrar para os grupos de mentoria, tá? A Luciana está falando que super indica o curso e a masterclass, elas são excelentes, são sim, dá uma olhadinha lá nos nossos canais no YouTube, nosso canal no YouTube que tem um monte de coisa aqui no IGTV também, tá? Faltou alguma coisa? Ah, sim, em breve o lançamento do nosso curso gravado, é, leve seu cliente ao sim, trabalhando resistências e objeções, aumentando sua persuasão, tá certo? Acho que era isso, se faltar alguma coisa, manda direct para mim, entre em contato e vem ser ADRBP Top, vem para o nosso grupo aqui no Telegram, tem 300 e poucas pessoas lá, hoje a gente divulgou mais ainda material, acompanha a gente aí pelas redes sociais e se fez sentido, me ajuda a divulgar, manda um aviãozinho aí para os seus outros amigos, tá bom? Bom descanso para vocês, beijoca, a gente se vê, gostou, Lu? É isso aí, um beijão, tchau Lu, tchau Carla, tchau Arlete, obrigado por estarem aqui, Carla, Lu, Vivi, Suzy, Grace, um super beijo para todos vocês, Roca, a gente se vê por aí, tchau! 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 Tchau!